Então o kamai ele difere do kamai do kendo, os dois calcanhares são torcidos para dentro e a posição da espada ela não é para cima assim, mas sim de lado, como é usado o tachi, militar. Então o tataná vai sair, cortou o adversário já e está aqui, e aí imediatamente tski, fazer de lado, se preciso for tski, se não fica no kamai, o piso é kamigedan, para frente. Para trás, como usar? Quando o adversário me ataca, eu posso defender o golpe dele tirando o meu rosto, a espada dele vai passar perto de mim e eu atinjo ele. Quando eu estou atacando, eu coloco peso para frente, ok? Então imediatamente, ai, kihon, círculo, guarda, a mão, ai, então repara que eu não vou expandir a espada. Então, dessa posição, kamigedan, tski, e imediatamente gyako, kiriage, e eu já cortei, e já estou preparado para cortar o adversário com a armadura. Eu posso estar com a mão assim, se eu me atacar o braço, eu entro com o katateuchi, ok? Então, de novo. Então, ai, se for atacado, o kotei. A espada vem aqui, ó, kata no to. Katana, ombro. Então, não aqui, não é esse, é esse. Ok? Essa posição. Tachi, né? Koshi Yaigoshi Então Pra frente Yo Se alguém está me atacando Eu In Peso pra trás, como no Tai Chi Neko, né? Como gato Então, yo Ataquei In Defendi Isso vai acontecer Também No Takamikaza, no Kigaichi Então Se eu estou antecipando o movimento do adversário Veja como eu vou expandir Ela já bateu e Expandiu Cortei Cortei Então, daqui Ela vem aqui, ela pode vir daqui Como ela pode vir aqui Ó Como se fosse uma defesa Cortei Entrou Abriu No que abre o peso vai pra trás Ó Espada tá aqui Também eu posso fazer o grande O que sa Do Kashima no Tachi E ó Rápido aqui ó Tchum Ó Um Esse movimento Ok? 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 Ok?